Olha só essa manga. Coração de boi? Você sabe como... É palmer essa. É palmer? É. Você sabe como você vê se ela tá boa na ponta? Não. O moço acabou de me ensinar. Quando ela tá cheirosa, aquele cheiro maravilhoso de manga, ela tá no ponto. E essas duas aqui estão muito cheirosas. Você sabe que minha mãe... Até hoje, né? Aprendi com ela. Pegava manga verde e comia com sal, Isabela. Com sal. Minhas tinhas todas. Ai, meu Deus do céu. Todas minhas tinhas faziam isso. Agora tem que levar isso aqui, amor. Olha aqui. Sem caroço. Nossa, essa água é muito boa. Sem caroço. Olha a nossa feira, pessoal. Olha a nossa feira. Olha aqui, ó. É tomate, né, amor? Ali, ó. É caqui. Caqui. Ai, é diferente desse daqui. Olha só esse mesmo. É abacate? Abacate. Pode levar abacate? Vamos. Pega um também. Aqui, ó. Tem segredo pra escolher o abacate também? Que nem tem da manga, não? Não sei, amor. Não, né? Não sabe, né? Não sei. De quando ele tá num ponto. Eu costumo, que nem a pera, eu dou uma apertadinha. Se ela tá meio molinha, eu sei que ela tá molinha por dentro.